Meus amores, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Mari aqui do Dica Simples E hoje eu venho passando, trazendo uma receita aí de uma baita economia Nós vamos fazer 11 litros de lava-roupa tipo minuano Concentrado, perfumado com óleo de lavanda Gente, pensa num sabão perfumado Esse aqui, e eu tenho certeza que vocês vão gostar Sabe por quê? Porque ele é simples, fácil, econômico e bem rápido de fazer Mas antes de conferir essa receitinha Eu já vou pedir pra você, pra você deixar aquele like aí Que isso é muito importante pro canal, tá, Nath? E se você ainda não é inscrito, venha fazer parte da nossa família Já se inscreve, ativa o sininho Todos os dias temos vídeos aqui de economia doméstica, tá? Então, bora conferir o passo a passo? E pra nossa receita, gente, aqui nesse copo tem 100ml de água em temperatura ambiente E nós vamos acrescentar aqui 70g de soda em escama Eu estou usando a soda 98, 99%, tá? E agora nós vamos dar uma leve misturada Não aspira esses gases, porque é prejudicial à saúde, tá? Usem seus materiais de proteção Façam em local arejado, longe de criança e animais Aí você dá uma misturada e reserva Deixa num cantinho aí, que nós vamos passar pra outra parte da receita Agora, gente, aqui na minha bacia eu vou colocar 200ml de óleo Eu estou usando um óleo livre de gordura animal Estou usando óleo novo, porque eu vou fazer um sabão pra lavar roupa Se você for usar óleo usado, não pode ter mistura de gordura animal pra não dar baba Acrescentei 200ml de álcool, estou usando o etanol, tá? Pode usar o 70 ou acima do 70 Quanto maior a porcentagem, melhor vai ficar o seu sabão Estou misturando aqui Hoje eu vou fazer diretamente na bacia E a quantidade é menor, por isso que eu fiz essa mistura, assim Porque quanto mais você misturar aqui, tem que envolver o óleo com o álcool, tá, gente? Pra sua receita dar certo E hoje nós vamos usar, gente, esse lava-roupa da Minuano Que ele é com óleo de lavanda e enzimas ativa Gente, pensa num sabão perfumado Esse aqui, tá? Nós vamos usar 300g desse sabão em pó Mas você pode usar o sabão em pó da sua preferência, tá? Eu vou usar esse aqui, mas você vai usar o que você tiver aí, tá? Vou dar mais uma sacudida aqui, mais uma misturadinha E agora eu vou acrescentar aqui o meu sabão em pó Gente, muito perfumado Eu amo lavanda, né? Sou suspeita a falar Agora vamos misturar bem Gente, tem vários jeitos de fazer a receita com o sabão em pó Eu porque depois que eu vi a Renata, eu acho que é Renata mesmo Lá no canal da Renata, ela só faz assim Aí eu fiz e achei mais fácil Mas você pode fazer do outro jeito aí que você tem costume de fazer, tá? Que dá certo, tá? Mas eu prefiro fazer assim Misturar ele junto aqui E eu já deixei, gente, um litro de água fervente Pra gente poder acrescentar aqui na nossa receita, tá? E agora eu venho com a minha soda Vou colocando aqui num cantinho Vou colocando aos poucos E não pare de misturar E vou misturando E nós vamos misturar até formar aquela massa, tá, gente? Uma massa bem sequinha Então, bora fazer terapia E você percebe que ele já começa a mudar de cor Começa a dar os gruminhos, ó Tem que passar por esse processo Então, vai dar certo aí a nossa receita, né? Então, eu vou misturar tudo aqui E volto com vocês pro vídeo não ficar muito longo Aqui, ó Ele já começa a ficar sequinho Então, quanto mais você misturar Melhor o seu sabão vai ficar Gente, eu falei que eu coloquei Um litro de água pra ferver Um litro e meio, tá? Consertando aqui, corrigindo Agora, gente Aqui já tá bem sequinho Aí eu começo a acrescentar minha água fervente Vou colocando aos poucos E misturando bem Nós temos que misturar Até que dissolva Todos os nossos gruminhos E o nosso sabão em pó também Tem que ficar bem dissolvido Pra depois ele não descer pro fundo da garrafa, tá, gente? Pra ficar um sabão aí top de linha Então, vamos misturar bem Agora eu vou colocar mais um pouco de água Já aproveito pra lavar aqui a minha colher E você percebe que ele já está dissolvendo Deixa eu tirar aqui, ó Que é a rua Aproveitar tudo, né? Aí eu vou misturar bem aqui Quando tiver todo dissolvido Eu volto com vocês Agora, gente Eu já vou aproveitar Estou acrescentando aqui Cinco colheres de sopa de açúcar O açúcar Além de ser ótimo Agente de limpeza Ele também entra aqui Fazendo o papel da glicerina Que protege as nossas mãos Aí vamos misturar bem Aí aqui eu coloco o restante da minha água E continuo misturando Agora, gente Já está todo dissolvido Eu começo a acrescentar A minha água Em temperatura ambiente Aqui eu tenho Três litros de água Vou colocando aos poucos E misturando bem Gente Esse sabão É super perfumado Estou encantada Agora eu vou pegar Mais três litros de água Aí vamos colocar Mais três litros de água E vamos continuar misturando E vamos continuar misturando Aqui eu termino De colocar a minha água E continuo misturando Agora, gente Eu vou acrescentar 100ml de alvejante Se você não tiver o alvejante Pode usar água sanitária, tá? Fica a critério Coloca E vamos misturar bem Tanto o alvejante Como a água sanitária Além de potencializar Ajuda a eliminar O cheiro de óleo Aí do nosso sabão, tá? Agora, gente Eu tenho esse amaciante Aqui, o meu é concentrado Eu vou usar 100ml Se você não tiver o concentrado For o comum Você vai usar o 200ml Que vai deixar aí O nosso sabão mais perfumado E quando você lavar Suas roupas Além de limpar Amaciar Ainda já vai ficar perfumada, tá? Aí você coloca E mistura bem Agora, gente Nós vamos acrescentar Mais um litro de água E vamos misturar bem Agora, gente Nós vamos acrescentar Um litro de detergente O detergente Ele vai ajudar na limpeza Esse detergente é anti-odor Ele contém um lauril Então, além de promover mais espuma Ele vai ajudar aí A limpar mais As nossas roupas Eu vou colocar aqui Depois vamos misturar Eu vou usar esse aqui Da Minuano Mas você pode usar O da sua preferência, tá? Aproveitar tudo aqui, né? Porque detergente Tá muito caro Vou deixar ele viradinho aqui Pra terminar de escorrer aqui, né? E agora vamos misturar bem Agora, gente Nós vamos acrescentar Cinco colheres de sopa De bicarbonato O bicarbonato Além de ser bactericida Germicida Fungicida Clareador Ele é Ótimo aí na limpeza E vai potencializar O nosso sabão E vai regular O pH do nosso sabão Aí você vai acrescentar Em um litro de água, tá? Vamos misturar bem Pra ele dissolver Pra gente poder acrescentar Aqui no nosso sabão E um sabão, gente Quando terminar de fazer Depois de vinte e quatro horas Você já pode utilizar Porque ele vai estar Com o pH regulado, tá? Aí mistura bem aí Pra dissolver E agora vamos colocando Aos poucos E misturando bem Aqui a minha bacia Já tá bem cheia Mas eu não vou trocar Vou colocando E misturando Lembrando, gente Que tem que misturar bem Às vezes o seu sabão Pode talhar Pode separar Porque você não misturou bem Por causa de um mínimo detalhe Aí você pode perder A sua receita Então Mistura Bem O restinho aqui no fundo Olha só que lindo Que tem esse sabão E agora eu vou dar Aquela boa misturada E já volto com vocês Agora, gente Nós vamos acrescentar Em 500 ml de água Duas colheres de sopa de sal O sal, gente Ele é ótimo, gente De limpeza Ele ajuda a espessar Conservar E ajuda a acentuar A cor do tecido Aí você vai misturar bem Pra poder acrescentar Aqui no nosso sabão Então Já imaginou a potência Que vai ficar esse sabão? Com o bicarbonato Com o sal Potência pura, né? Então mistura bem E vai colocando aos poucos E misturando bem Nunca coloque tudo De uma vez, tá, gente? E não coloque mais Da quantidade Que estamos passando Porque, gente Tanto o bicarbonato Como o sal Ele pode desonerar A sua receita Então Por isso Tem que misturar bem E tem que estar atento Porque Ao invés De ele engrossar Você perceber Que ele tá engrossando Ele pode afinar Com excesso Ele pode afinar, tá? E talhar Aí a sua receita Agora, gente Eu acrescentei aqui Um pouquinho De corante Eu coloquei o roxinho Até pensei Que tava filmando Como o sabão É de lavanda, né? Então Vamos colocar o lilás Vamos ver Se vai pegar Né? Porque se costuma Dar uma clareada Vamos misturar bem Eu Mudei a claridade Aqui pra vocês Verem Que ele tá Ficando Lilás E aqui, gente Eu já misturei Bem E vou mostrar Pra vocês Como que ele está Que eu vou deixar Ele no descanso Pra depois trazer O resultado E finalizar A nossa receita E olha só Como que já está lindo Tá super Perfumado, gente E aqui, meus amores Depois de 12 horas No descanso Vim trazer o resultado Pra vocês verem Ele mudou um pouco A cor Mas olha só Que lindo Olha essa consistência Super concentrado Super perfumado Não separou Não desceu O sabão Pro fundo E agora Bora fazer um teste Aqui Então Eu coloquei O sabão Na garrafa Tá, gente Aí sobrou Esse restinho Aqui Vou pegar Com a própria vasilha Que eu tava usando E vocês vão ver A quantidade De espuma Que está fazendo E um sabão Gente Que ele rendeu 11 litros E pode render Mais A consistência Gente Vai do gosto Cada um Eu vou deixar Aqui Na descrição Quantos litros De água Que eu usei Mas se você gosta Dele mais concentrado Que é mais fino Aí você Que decide A quantidade De água Que você quer usar Aí tô aqui Com essa meia Aqui Ó Olha pra vocês Verem como Que tá a situação Dela Tá bem sujinha Aqui a claridade Tá um pouco Coisa Mas não tá Dando Tá dando Pra vir direito Vai fazer o teste Aqui rapidinho Só pra vocês Verem Tá Agora Acho que Deu pra vir Melhor Olha Ela tá Toda Dessa cor Tá bem Cardida Ó Bem suja Né Então Bora lá Aí eu dei Só uma esfregadinha Aqui tá Gente Vou mostrar Pra vocês Aqui Como que ficou Gente Eu tô impressionada Além O sabão Limpa E o perfume Dele Maravilhoso Aqui Gente Ó Só pra mostrar Pra vocês Eu tirei a bacia Aqui ó Pra vocês Verem Como que Limpou A meia Então Pode fazer Que tá Super Aprovado E essa É a nossa Dica De hoje Se você Gostou Curte Comente Compartilha E me Segue Pra mais Dica Beijo Fiquem Todos Com Deus E até O próximo Tchau 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 Tchau